Passo a palavra ao senhor Fernando Siqueira, diretor administrativo e financeiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras. O senhor tem 15 minutos. Muito boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores deputados. Queria agradecer aí o deputado Paulo Guedes do Bem pelo convite de estar aqui com vocês e participar dessa mesa tão ilustre aqui do Ladislau e Maria Lúcia Fattorelli. Eu queria fazer um breve histórico para contextualizar a relação entre os juros da dívida, o petróleo e a estratégia internacional de frear o Brasil. Como dizia Henry Kissinger, não podemos admitir o novo Japão na América Latina. Então, o Henry Kissinger, em 1977, declarou mais ou menos o seguinte, resumindo. Os países hegemônicos não podem mais viver sem os recursos naturais não renováveis do planeta. E, para tanto, precisam montar um novo esquema de pressões e constrangimentos para garantir essa propriedade. Em 1982, mais ou menos em consequência dessa estratégia lançada pelo Kissinger, houve um encontro de ministros da economia dos países hegemônicos e definiu uma rodada Uruguai do Guate, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, na sigla em inglês, General Agreement of Tarif and Trade. Desculpe pelo meu inglês macarrônico. Então, em 1986, foi lançado em Ponta da Leste a rodada Uruguai, que terminou em 1994 na Suíça, com a criação da Organização Mundial do Comércio, com a participação inicial de cerca de 150 países. Nessa rodada, foram lançadas as bases do neoliberalismo e da globalização que favorecia, a globalização era o favorecimento dos Estados Unidos, principalmente. Dessa rodada saíram diretrizes tais como desregulamentação, os países teriam que mudar as suas leis, privatizações em massa, proteção às patentes, o TRIPS, os países hegemônicos têm muito mais patentes registradas do que nós, países em desenvolvimento, portanto, é a proteção da tecnologia deles. Abertura econômica, dolarização da economia, ferindo a soberania dos países, e a mais maléfica de todas para o Brasil, impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e coalizões hostis. Eu vou repetir, porque isso é muito grave. Impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e coalizões hostis. Na América Latina, quem é? Brasil, coalizões hostis, o Mercosul. E no mundo, a China e a Índia na Ásia. Então, um dos instrumentos mais eficazes, como mostraram a Maria Lúcia e o Ladislau, é a taxa de juros. Porque todos os países desenvolvidos baixaram a sua taxa de juros para próximo de zelo. E o Brasil sempre conviveu com essa taxa de juros absurda que corrói toda a sua possibilidade de desenvolver. Então, essa estratégia tem como um dos pontos fundamentais a manutenção da taxa de juros absurda, que é a nossa, que é a maior do mundo, falando em taxa real. Então, nem se fala. Em 1989, então, ocorreu o consenso de Washington. O consenso de Washington, convocado pelo governo Bush Pai, foi para pressionar os dirigentes latino-americanos para implantarem aquelas diretrizes que saíram da rodada do Uruguai. Entre elas, frear o Brasil, o Mercosul, a China e a Índia. Nessa reunião, participaram o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro Americano. E eles apresentaram para os dirigentes latino-americanos, pressionados, várias estratégias de marketing e comunicação para implantar essas diretrizes. Eu e o Ricardo Boema fizemos um livro chamado Glossário Neoliberal, onde tem mais de 100 expressões defendendo isso. Caiu o muro de Berlim, o Estado é incompetente, e coisas desse tipo. Passavam aí na imprensa esses eslogans que justificavam privatizações, etc. Tentaram implantar tudo no governo Collor, mas o Collor caiu, o Itamar não topou, e só conseguiram no governo Fernando Henrique. Em 1993, o Centrão tentou uma reforma na Constituição, que era prevista para corrigir erros de redação, virou uma proposta de mudança total da Constituição. O Itamar mandou empregados das estatais subsidiar os parlamentares, eu fui participante pela Petrobras, e, infelizmente, nós conseguimos, através de informações profundas e corretas, fazer com que essa reforma não acontecesse. Mas, em 1995, Fernando Henrique, surfando na fama do Plano Real, foi eleito presidente em outubro de 1994. Passou um tempo nos Estados Unidos, e ao assumir em janeiro de 1995, seu primeiro ato foi enviar ao Congresso projeto de reforma do capítulo 5 da Constituição Federal, a Ordem Econômica, que continha cinco itens. Primeiro, igualou a empresa estrangeira à empresa nacional. Antes tinha uma diferença, a empresa estrangeira só poderia concorrer por exemplo, na área de minérios, com 49% das ações. A partir daí, 100% a empresa virou empresa nacional, inclusive com o direito ao financiamento do BNDES, para comprar nossas empresas, demitir empregados, e fazer a privatização danosa para o país. O número 2, quebrou o monopólio da navegação de cabotagem, abrindo os rios brasileiros, as embarcações estrangeiras, para escoar essas riquezas que foram abertas. Vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, e dois técnicos da CPRM disseram que a Vale tinha direitos minerários de 13 trilhões de dólares. Esses técnicos foram mandados para o exterior para parar de falar bombagem. Então, deram carros a eles no exterior para impedir de continuar falando. Quebrou o monopólio das telecomunicações e vendeu a Telebrás por 13 bilhões, após gastar 20 bilhões para saneá-la e vendeu em moedas podres. O CPQD, que era o centro de pesquisa da Telebrás, que desenvolvia telecomunicações de alto padrão, TV digital, etc., foi fechado, tinha 25 pesquisadores de nível internacional, 24 pediram demissão e o remanescente se suicidou. Quer dizer, a tecnologia de telecomunicações brasileiras foi totalmente desbaratada. Quebrou o monopólio do gás canalizado e a Shell comprou a maior distribuidora de gás, sendo que a Petrobras foi impedida de entrar na concorrência para comprar com gás. A Petrobras distribuidora. Tirou da Petrobras a condição de operadora única do monopólio estatal do petróleo, porque há uma confusão. O monopólio não é da Petrobras. O monopólio estatal do petróleo é da União. E a Petrobras foi criada para ser a sua executora. Então, no parágrafo primeiro do artigo 177 da Constituição, nós, da IPET, pusemos uma redação que o Brasil não poderia dar o petróleo como garantia de dívida, porque o México fez isso e as suas reservas caíram de 50 para 5 bilhões de barris. Então, o Fernando Henrique tirou esse parágrafo e colocou um outro dizendo que o monopólio poderia ser exercido por empresas estatais e privadas. em 1997, Fernando Henrique elaborou e fez aprovar no Congresso Nacional a lei de concessão a 9478, que em seu artigo 26 quebrou definitivamente o monopólio da União, porque dá a propriedade do petróleo para quem o produzir. em 2000, o Raistu foi lá na Bolsa de Nova York e vendeu 36% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, levou o Pelé, coitado, como inocente útil para fazer... Eles estavam totalmente afim de comprar essas ações, vendeu por 5 bilhões de dólares, que ao câmbio da época representava 8 bilhões de reais, pouco tempo depois a Petrobras foi valorizada na Bolsa em 400 bilhões de reais. Então, 36% não ia estar longe de 8 bilhões. Incentivou os estados a venderem suas ações e a propriedade governamental, que era de 84% do capital social, caiu para 38%. No governo Lula, com a cessão onerosa e capitalização da Petrobras, a participação cresceu para 48%, mas no governo Bolsonaro voltou para 36,75%. Então, na distribuição de dividendos do ano passado de 215 bilhões de reais, o governo ficou com 79% e as acionistas privadas com 136 bilhões, sendo que 95 bilhões são os acionistas da Bolsa de Nova York, Jorge Soros e os fundos da Boutres. O governo, é exato, a Maria Luiz está lembrando que essa participação de 79 bilhões foi para pagar a dívida aos bancos. Em 2001, o Pedro Parente era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e em Rachitu, presidente da companhia. Tentaram privatizá-la, chegando a mudar o nome para a Petrobras. Naquele período de dois anos em Rachitu, a Petrobras teve 65 acidentes graves para uma série histórica de menos de um acidente por ano. Então, a ideia era jogar a Petrobras contra a opinião pública para poder justificar a privatização. Em 2006, descoberto o pré-sal, a maior jazida dos últimos 30 anos que foi descoberta, poderia transformar o Brasil em uma grande Noruega. A Noruega, com a descoberta do seu petróleo no Mar do Norte, saiu da condição do segundo país mais pobre da Europa para o país mais desenvolvido do mundo nos últimos sete anos. Só usando bem o seu petróleo, desenvolveu tecnologia, educação, saúde, investimentos no país e é, nos últimos sete anos, o melhor desenvolvimento, melhor bem-estar social, melhor educação, saúde, etc. Então, o Brasil, com o pré-sal, poderia se tornar uma grande Noruega, mas está sendo impedido. Em 2008, Lula criou um grupo de trabalho para rever o marco regulatório, porque a lei 9478 do Fernando Henrique, segundo os diretores da Petrobras, informaram, seria esse petróleo será todo transferido para o exterior, se mantiver esse marco regulatório. Então, criou um grupo de trabalho interministerial e, nesse mesmo ano, foram roubados quatro notebooks da Petrobras em um container da Haliburto. A Haliburto é a maior coordenadora de petróleo estrangeiro do mundo, inclusive, é autora da invasão do Iraque. A Haliburto tem como competição, compete com ela, fazer perfilagem dos postos. Como a Chilombergi ganhou a concorrência e fez a perfilagem do pré-sal, a Haliburto não tinha acesso aos dados. E os lotebooks da Petrobras sumiram no container dela. É uma história que, na minha opinião, os laptops foram roubados por ela. Mas teria que detalhar aí essa afirmativa. Então, em 2010, foram aprovadas, depois desse grupo de trabalho criado, apresentar quatro projetos de lei, foram aprovadas a lei de partilha 12351, a lei de cessão anerosa, que o governo deu sete blocos à Petrobras e ela pagou com ações, e a lei de prestar o petróleo. Vou correr um pouquinho, presidente. A cessão anerosa permitiu que o governo vendesse para a Petrobras sete blocos que deveriam conter uma reserva de 5 bilhões de barris e, ao serem perfurados os primeiros campos, revelaram uma reserva provável de 22 bilhões. A Dilma deu à Petrobras o direito de explorar esses excedentes, mas o governo Temer tomou da Petrobras e leiloou, mas a Petrobras comprou 90% dos campos e deu duas empresas cineiras 10%. Em 2014, Edward Snowden, funcionário da Agência Nacional de Segurança Americana, denuncia que a agência espionava o governo Dilma e os dados do pré-sal da Petrobras. Disse até que essas informações foram passadas à Lava Jato. em 2016, Dilma que vinha proporcionando investimentos da ordem de 50 bilhões por ano em dólar corrigido no sistema de produção do pré-sal vinha sendo pressionada pela auditora Price Waterhouse que ela ficou fragilizada como ela não descobriu, não denunciou o petrolão. Então, a Price Waterhouse para sair desse abismo pressionou a Dilma recusando se assinar o balanço. Isso aí daria um problema econômico que a Petrobras teria que pagar todas as dívidas à vista e aí pressionada a Dilma nomeou Odemir Bendini e esse iniciou o processo de privatização anunciando vender 50 bilhões em ativos. Derrubada a Dilma os investimentos caíram de 50 para 8 bilhões ao ano no governo Bolsonaro priorizando a distribuição de dividendos. Então, em 2016, Temer assumiu e, segundo Intercept Brasil, foi aos Estados Unidos receber instruções para entregar o patrimônio nacional, principalmente a Petrobras. Na volta, nomeou Pedro Parente para sua presidência para retomar a privatização da companhia. Parente lançou o PPI, o preço de paridade de importação, que faz o brasileiro pagar o petróleo como se fosse importado. E a Petrobras, hoje, produz o petróleo por menos de 6 dólares o barril no custo de extração. Custo de extração é considerando todas as instalações feitas e o custo total, considerando investimento, pesquisa, etc., é 25 dólares por barril. Então, nós estávamos pagando o preço de 80 dólares por barril, mais as despesas de importação. Então, com dois objetivos, dois objetivos de Pedro Parente, jogar a companhia contra a opinião pública para privatizá-la e permitir aos financistas do Copom elevar os juros ao maior patamar do planeta. Então, dois objetivos, privatizar a Petrobras e aumentar a taxa de juros. Retomando o processo de privatização, o parente vendeu ativos estratégicos de alto valor por preços subavaliados. E, com isso, esses ativos vendidos viraram dinheiro para pagar dividendos. Ativos vendidos a preço de banana e viraram para pagar dividendos. Estou terminando, presidente. A gasolina, então, a manipulação dos preços dos combustíveis, desde o governo Temer. A gasolina custa para ser produzida R$ 1,10 por litro. Na bomba, cabia a Petrobras R$ 3,31 por litro. Como a Petrobras fornece 75% e o álcool R$ 2,25, na realidade, a Petrobras recebia pelo álcool, pela gasolina que ela fornecia na bomba, R$ 4,41, custando para ela R$ 1,10. Aí, vem o diesel. O diesel é um descalabro, porque também custa R$ 1,10 por litro para ser produzido e chegou a ser vendido na bomba por R$ 7,20, cabendo a Petrobras R$ 4,50 por litro. Mas, como a Petrobras fornece 90% e o biodiesel 10%, agora é 12%, o valor real que a Petrobras recebia por 100% do litro de diesel era R$ 5,00. Então, um lucro de mais de 400%, ela tem 63% de participação, o imposto é baixíssimo. Então, para finalizar, presidente, eu mostro aqui o gráfico da gasolina, os preços da gasolina chegaram, aliás, a evolução do preço do diesel, gasolina embaixo, o diesel chegou a R$ 4,50, que é por 90% que a Petrobras fornecia. Então, na verdade, o diesel para a Petrobras remunerava R$ 5,00 por litro, custando a sua fabricação R$ 1,10. É um lucro de mais de 400%. Aí, no governo Lula, deram uma derrubada no preço, claro, ainda está alto, mas, com isso, a taxa de juros, desculpa, a inflação despencou. Por quê? Porque o diesel é o combustível que faz o transporte de alimentos, de pessoas, de materiais, portanto, é o principal responsável pela elevação da inflação. Em 2022, os alimentos tiveram a inflação de 31% em média. isso provocado pela elevação brutal do litro de diesel vendido para os transportadores. E agora, inexplicávelmente, o presidente da Petrobras, a direção da Petrobras, fez um reajuste de 25% do preço, sem nenhuma justificativa. Quer dizer, a Petrobras, com 3,2, recebe mais de 100% de lucro, não precisa mais do que isso. por que levar para 3,80? A mesma coisa com a gasolina. Então, a queda da inflação nesse período não tem nada a ver com os 13,7 do juros do Banco Central, tem a ver com a queda dos combustíveis. Foi isso que derrubou a inflação, não foi a taxa de juros elevada. Então, é isso aí, presidente, que eu queria apresentar e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Muito obrigado, professor Fernando Siqueira. Obrigado.